Música Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí digital online, pessoal, eu tô aqui com o Alan Fala Mike, beleza? Com o Sam Fala galera, beleza? Com o Silêncio Gamer Fala pessoal, beleza? E com o Nicholas Fala Fala Bom galera, a gente tem várias localizações aqui né Bem legais pra vocês e também um easter egg Ih, bora lá Bora Então bora lá, cadê o Sam? Tô aqui Vai lá Alan, marca aí mano Você tá se escondendo no texudão, né mano? É, tô ligado mano Tem o bombeiro lavando todo mundo aí Biro, cara Vai lá, foi o Mike que marcou aqui, véi Vai lá Mike Ah, foi o Mike, então foi Ah mano, tudo bem uma bosta Aff, véi Só por isso eu vou levar o celular errado Aff, aff Ih mano, leva ele pra Cacatua Ele vai se sentir em casa Não, tá bom Cacatua é por aqui ó, não é não? É, é aqui Chegamos É aqui, não é aí? É na rua de baixo ali perto da Los Santos Ah é É aqui ó, não, não é aqui Nossa, o que que é o... Deixa eu dar Ele quer a Cacatua mano, aff Ih mano Quero você mano, aff Hummm Como assim mano? O Alan marcou um É, eu marquei um Foi mal Mike É mano, não marquei nenhum Só vagabundo mano Ah, vagabundo é foda mano É isso aí Mostra essa cara É isso aí É isso aí É isso aí Nossa Ó um Adder, um Adder igualzinho era o meu antigo ó Chegamos? Azul assim? Azul assim? Outras cromadas e roda preta É Bom galera, chegamos então aqui no nosso, nossa primeira localização Que é essa daqui, ó Deixa eu pegar o meu rifle, é muito bonito aqui, rosa E olha só galera, vocês podem ver ali, tem escrito ali Johnny Bags Que na verdade aqui em Los Santos é como se fosse uma loja Mas na vida real é o nome de um cantor famoso Você pode procurar no Google aí, é onde você quiser Que você vai encontrar então Johnny Bags, beleza? Quem mandou esse easter egg aí foi quem mesmo cara? Foi o... Thiago Fernandes O Thiago Fernandes então um salve pra você cara, muito obrigado aí pela... Salve Nossa mano, esse Alan tá muito zoeiro, então pera aí Tá né? Tá zoeiro né mano Minha, nossa velho Ah filho, vocês não querem brincar mano Pronto mano Pronto Nossa, você matou o cara errado velho Ah, Nicolas, que escuro, mano Mas era ele que tava com água Era ele velho que tava Cuidado velho, cuidado, cuidado Tira o cara aí Minha, meu cara Nossa Alô, alô, alô Minha, nossa A Morris A Morris vai ter tanto trabalho agora velho Boa calma Que isso velho? Que isso velho? Cara, foi... Tem um peru na calma, que porra é essa? Viu, esse easter egg... Só, só aqui uma... Esse easter egg aqui também pode ser outra coisa né? O que? O que? Ali tá escrito Johnny, mas João em inglês é John, né? Ah, não. Não, 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 deixa eu falar, velho. Já entendi, já entendi, não. É o João dos bagos, o João dos grãos, mano. É o João dos grãos. O João que pega nos grãos, mano. Ó, hoje é o último dia que você jogava comigo, viu? Sério, mano? Pelo menos ele tem a mente fértil, velho. Que que sua calça tá cagada aí, cara? É, mano? É, mano? Como é que tá aí, velho? Hã? Tô de boa? Descalça da excelência cagada, velho. O que que? Resolve aí com a polícia aí, cara. Minha nossa. Ah, mano, eu te matei porque olha só o que você fez na cidade, seu terrorista. Seu turco. Vamos pegar tudo junto. Nossa, esse Alan tá muito troll. Entra aí, Tchudo. Entra cá, mano. E pega, mano. É, mano. Pega que ele tá facinho, né? É ele, cara. O próximo é aqui, né? Beleza, vamos lá. Tem que seguir o Mike. Segue eu, mano. De outro jeito, mano. Conseguiu o Mike? Segue o líder. Segue aí, Mike. Segue o líder, mano. Muito obrigado. Muito. Tô bem, vamos lá. Tá faltando alguém? Eu tinha esquecido como o Nicolas tem a voz do Silvio Santos. É, mano. Muito obrigado. Deixa o Silvio Santos, mano. É o Nicolas Santos. É. Oh, no. Pois é, assim, né? Casabé. Pois é, assim, eu vou dar um currículum vitae pro Casabé. É? Casabé de Nobre. Nobre, cara. Nossa. Como assim? Não entendi, então. O Nicolas não entendeu, velho. É. É, você seguiu também. Foi aí, foi aí, foi aí. Eu também não entendi, cara. Tô fora. É, eles estão fora, mano. Vamos ver o easter egg que a gente ganha mais, mano. Tô dentro. Vamos ver, mano. Ó, eu tô de carona com o... Com o passarinho, hein. Que easter egg é esse aqui? Picoca. Picoca. Vamos lá. Esse easter egg é muito bom, mano. Será que... Não sou eu, mano. Ah, quer dizer... Nossa senhora. Ai. Sai, velho. Foi bom. Ah, filho, os caras estragam o easter egg. Olha lá o corpão de viadão jogando o meu carro. Ah, o Alan tá matando de novo, cara. Ah, filho, pode me empurrar, velho. Agora tá cheio de polito. Como é que eu vou mostrar o easter egg aqui, mano? É, mano. Ah, esse é o que eu vi essa polícia aqui, ó. Galinhão. Deus do céu. Ah, você destruiu o meu próprio carro. Ah, filho, mano. Você é retardado, hein, mano. É, mano. Isso vai zoando, amigo. Deixa eu ligar pro Lester aqui, mano. Eu quero mostrar o easter egg, mano. Mostra o easter egg, mano. Eu não posso ligar pro Lester. Não sei por que, mano. Acabando é foda, mané. Eu não gosto de ver que a bunda é foda, mano. What the fuck? A polícia me trucidou, mano. LSPD, deixa eu ir pra mim. Tá, vamos mostrar aqui, ó. Nossa, vocês tão tudo junto numa rua ali, velho. What the fuck, Nicholas? Por que me bater, velho? O que eu te fiz, mano? Matou ele duas vezes, velho. Como que você fez? É, mano? Negócio de porrada, tipo assim, como começou... Olha lá, olha lá. Dois contra um, velho. Nossa, até o Nico... Ah, eu cometi suicídio. Eu mati os dois na porrada. Mati, mati. Morri. O que que é isso aqui? Coffee. Eu mati a fomiguinha. Hit and run. Que dó. Vem cá, mano. O Mike tá mostrando easter egg sozinho. Foda-se. É, mano. Bom, galera. Chegamos então aqui no nosso segundo easter egg. Ou localização da vida real, como você preferir. E olha só. Hit and run. Que, na verdade, é uma expressão americana, né? Tipo, bate e corre. Mas, de qualquer forma, pode fazer referência a um restaurante da vida real. Que existe no Google, né? E também ao jogo Simpsons Hit and Run, tá? Mas aí é aquela coisa, né? Pode ser só uma expressão, assim como pode ser várias coisas, beleza? Então, vamos lá pro próximo. Corre, mano. Tá com polícia, mano. Ou um filme também, pode ser. É, mano. Ou um filme. Garganta profunda em run. Entra, deixa eu te chutar. Que que esses policiais tão insanos, velho? Nossa, mano. Tá todo mundo no mesmo carro. Uma chimbica véia, mano. Nossa. Minha, nossa. Quem é que tá aqui nesse carro? É o Alan. Olha, quase deles. Olha lá, Mike. Tá vendo? Eu tô chamando meu carro. Não quero chamar a polícia. Já chegou, já chegou o meu. Quer aí comigo? Qual? Vitorno. Vitorno. Vai lá com ele, interesseiro. Ele tem carro bonito, ó. Vai dirigindo, vai. É, mano. Eu vou dirigir os entornos, hein. Ó. É, mano. Vambora, vambora. Ô, onde que vocês tão indo, velho? Misty. Ah, fi. É, mano. É a Misty. É aquela menininha do Pokémon. Não, não, não. Não, não, não. Tem a voz do Silvio Santos aí. Mas, obrigado. Oi. Bem isso. Quem quer dinheiro? Tem alguém dos domásticos lá que faz a voz do Silvio Santos, cara. Eu tenho que trazer o cara pra cá, velho, pra fazer. Mas não sabe o que fazer. Rafael. É, Nicos, aprende direito, ó, fi. Nossa. Ô, o texudão tá dando murro a alguém ali. Eu vi, hein. Eu não, mano. Fica de boa no teu canto aí. Não põe em você. Ó, ó, ó. Ó o joelho do texudão ali, ó. Com marcas de violência, velho. Ui. Que isso, velho. Bom, galera. Mostrando rapidinho, então, aqui, a nossa terceira localização da vida real, que é essa loja Misty, que ela existe na vida real. Ah, mano. É polícia, velho. E morreu. Isso aí você chama violência gratuita, mano. Existiu na vida real e morreu. E morreu. É o easter egg do e morreu, mano. E morreu. Chamou o Ibama. Estão matando o galinhão aí. É, velho. É bem... Ó o galinhão... Ih, não. Não vou falar isso, não. Ih, não? Não. É, mano. Hoje ninguém vai cortar vídeo por causa de você, não, mano. É. É. Cuidado aí, cara. Aff, velho. Olha lá o galinhão todo furado. Bom, a polícia não vinha atrás de mim mesmo. Então, tá aqui, galera, a nossa terceira localização da vida real, que é a loja Misty e que, na verdade, existe em Los Angeles, beleza? Você pode procurar aí no Google que você vai encontrar essa loja, inclusive, bem parecida com essa daqui, tá? Vamos ver o que tem aqui dentro. Tem saia, tem camisa... Tudo pra você, cara. Tudo pra você. Nossa. Pô, Ciglo-san. Fala. Você tá ligado que você é meu amigo, né? E a nossa amizade aqui em Casas Bahia, né? Dedicação total a você. Axi, Axi. Alan, Alan, para de dar aulas de comédia pro tecido. Nossa. Bora, Mike. Bora, Mike. Dá aula de comédia, mano? Vamos, vamos, galinhão. Rouba um carro aí, mano. Vai, 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 Nicolas. E eu? 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 E entrou. Pai, sai pra lá, vem pra cá. Esse Nikolos tá muito de di hoje, mano. Sai pra lá, vem pra cá, mano. Fala aí, ô Nikolos. Sai pra lá, vem pra cá. No pão tem céu e morreu. Nossa. Ele é rebelde, mano. Ele não fala o que você pede. É, mano. Você continua cheirando chimarrão, não é possível, né, mano. Os caras tão lava-jato. Que lava-jato? Lava-jato, mano. Aqui é o easter egg que o Alan gosta, mano. Galera. Não, não é. É aqui, aqui, aqui. Ó, os caras trazendo um corpo em cima do carro, que isso. Ó. Nó. Nó. Aonde? Não tem havendo nada aqui. Aqui? Ó, aonde? Você não tá vendo nada? Ô, ô. What the fuck? What the fuck? Olha o que eu tenho na mão aqui, hein. Cuidado. Bom, galera. Alguém mandou esse easter egg aqui, ou localização, ou porra nenhuma, no Facebook. Olha só isso daqui, galera. E ele mandou falando que o Alan gosta disso aqui. O que que é isso? Comida japonesa? What? Comida japonesa? Comida japonesa. Eu gosto. Mas o desenho ali parece que é um... Dois rins e... Parece dois grãos e... Juntos, pega nos grãos. Nossa. Não, se você olhar assim, de outra perspectiva, parece um rosto com dois olhos, um nariz e uma boca esquisita. Que imaginação, hein. É, cara. Isso aí se chama cafeína. Ou se você pensar de outro jeito, é um galho com duas... Como é que chama aquele lá? Azeitona, né? É. E considerando que é uma coisa que... Azeitona. É, pra mim. Considerando que é uma coisa que o Alan gosta, pode ser um peru também, né. É, com certeza. Oh, sua mente poluída, hein, mano. Ah, mente poluída. Ah, mas é, pelo leão? É. Só se for o teu, mano. Nossa. Atrofia. Aquilo ali é um rosto, mano. Com dois olhos, ó. Ah, policial tá atrás de mim, mano. Não fiz nada. Você sacou a arma, cara. É mesmo? Eu tava mostrando o easter egg, mano. É, mano. Você sacou a arma. Pior que eu não consigo nem correr direito. Quem que mandou o easter egg aí? Igor Yudi. Eu tô com polícia, velho. É um salve, Igor Yudi. O Igor Yudi, eu acho que deve ser, sei lá, meio surdinho, porque... Esses dias a gente fez um... Fizemos um vídeo falando, Igor Yudi, umas três vezes ele... Ninguém me mandou um salve. Meu Deus do céu, mano. Bom. Bom. Vai lá, vai lá. Vai lá que eu já marquei. Nossa, borboleta agora. Olha a ambulância estragada. Espera aí. Vai pra onde daí, cara? Não tem saída. Ih, eu não quero te jogar, velho. Eu quero te fuder mesmo, mano. Ih, mano. Sai daqui, Galinhão. Vai achar teu bando, mano. Nooooooo. Vai, Sam. Sai, mano. O Lara empurrou, velho. Que folia é essa? Ah, mano. Tira esse carro daí, Sam. Isso aí. Vai logo, mano. Vai logo, mano. Ah, eu fiquei, droga. Espera, Nicolas. Espera, eu nem tô aí. O Nicolas nem tá aqui, velho. Vem, Nicolas. Vem, Nicolas. Vem, Nicolas. Vem, Galinhão. Eu, eu, eu. O que é? Nossa, velho. Esse carro tá sem pneu, velho. Eu estourei. Eu estourei. Nossa. Nossa. Que isso, velho. Ele estourou. Nossa, velho. Que que foi isso? Ei, ei. Antes eu ia morrer na água. Morremos. Ah, morremos. Que morremos. Já era, já era. Sai, sai, sai. No céu tem água e morreu. Olha. Tô ladando aqui nesse laguinho, poluído. Foi mal, velho. Que que é? Foi mal, velho. Que que é? Que que é o quê? Que que você falou? Foi mal? Eu falei um easter egg. Bom, galera. Chegamos então aqui em mais uma localização da vida real. Quem mandou foi isso. É, 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 é. É, é, é. É, calma. Os caras estão na carro. É que eu não queria mostrar. É, é, é. Ah, velho. Vou roubar o carro. Nossa. Tomei um tiro no bico, velho. Roubei carro da polícia. Meu Deus. Vai lá. É, mano. Fala aí. Fala o quê, mano? Fala aí. Que que tá fazendo aí? Ah, eu tô... Meu carro? Ah, entrou na frente, mano. Porra, mano. Mike pulverizou você, mano. Pulverizou? Deixa eu ver aqui no Skype. Vou matar essa arrombada hoje. Eu tava eliminando... Opa, foi mal, velho. Foi eu aqui, hein. Eu tava eliminando a polícia aqui pra limpar... Ah. E morreu. Pra mostrar o easter egg, né? E morreu. Sai pra lá, vem pra cá, mano. Eu vou pegar aqui um compacto mesmo e já chego, hein. Ah, mas não é compacto, velho. Foi você, Mike? Não foi, mano. Ah, tá. Nossa, o cara ri que nem neném, você viu? É igual o neném. Não tem graça. Círio-san, me espera, Círio-san. Foi quem? Ah. Espera aí, ô Círio-san. Espera aí, vou tirar a polícia. Nossa, velho. Que que? Ah, velho. Nossa. Vamos mostrar o easter egg, mano. Ah, velho. Pô, sai todo mundo daí, velho. Deixa eu jogar um C4 aí. Sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Lembra disso, velho. Sai de perto, Nitor. Não quero, cara. Nossa. Essa aqui é a mãe maldita lá do diabo. Ah. Ah, meu Deus do céu. Nossa senhora. Mano, eu acho que esse episódio foi o mais ruim BR até hoje, pelo amor de Deus, cara. Ah, é esse galinhão, velho. Pô, a gente não consegue ficar 5 segundos vivo, cara. Tomar no meu cu. Olha. Nossa. Círio-san? Por quê, Círio-san? Oi. Tô correndo, cara. Corre junto. Foi mal, Mike? Cadê o Mike? É, Mike. Sai, mano. Já nasci com polícia, mano. É, mano. Bandido nasce assim, mano. É, mano. Opa. Nossa. Nossa. Ô, mano. Nossa. Pra que é isso, cara? Pra que é isso, cara? Ia do massa puta, viu? Me larga, velho. Aff. Os caras vêm fazer rodinhas pra me bater, velho. O cara é Mike, cara. Mike. Noooosssss, Mike, traidor. Obrigado por matar ele. Nossa. Dá uma carona, hein, mano. Uma corona? Aonde, cara? Ah, por isso você me matou. Eu não fiz nada. Eu quero mostrar esse lag. Vai lá, Nicholas. Eu quero mostrar ali. É só seguir pra frente aqui? É só parar aí na frente desse troço verde aí, ó. Aí, ó. É. Oi. Doctor Crush. Isso aí. Alguém explica aí, monof. Nem sei o que é isso. Ah, mas tô chegando aí. Oi. É isso aí. Bom, quem mandou foi o... Oi e o... Oi e o... Carlos Henrique. De Nobre. Nossa. Dr. Cush é bom. Bom, galera. Essa loja Dr. Cush aí é uma loja que existe na praia de Los Angeles, que é aquela Venice Beach. Só que, na verdade, ela chama Cush Doctor. E o logo eu mesmo. Então tá aí uma localização aí que a Rockstar fez de Los Angeles aqui no jogo, beleza? O que mais agora? O que que é? Sobou a borboleta? Sobou, isso. Sobou. Sobou, sobou. Sobou. Não, foi intencional. Juro, mano. Eu juro, mano. Bom, então foi o seguinte. Alguém pega um carro ou vai de helicóptero lá pra borboleta pra gente ver se a gente consegue ver elas, né? Vê-las. Tem que pegar helicóptero. Então vai, mano. Vamos se matar aí. Ah. Nossa, velho. Isso foi criminoso. Isso realmente foi. Você viu? Vi. Nossa, velho. Não quero nem saber se é certo com a polícia, hein, mano. Vem cá, mano. Toma na sua cara, a sua galinha. Ah, não, velho. Ah, não. Toma, texudo. Toma, texudo. Nossa, mano. Deixa o controle, velho. Quebra, quebra. Nossa, que socão. Cadê você, velho? Não. Hummm. Tá socando... Tá socando bastante. Você viu, cara? Tem um FB dentro do online. Minha. Nossa. É, mano. Ai, meu Deus. É. Peguei um carro aqui, velho. Bom, eu agora tô sem polícia. Entra isso. Vamos lá pro lugar da borboleta, então. Cadê vocês? Por que que meu zentão não foi apreendido, cara? Por quê? Porque só tem bandido, velho. O cara é o maior ruê-ruê-ag, mano. Tô aqui, mano. Pega aí, mano. Pega o carro aí, Nicolas. Pega o carro aqui, ó. Tá sem polícia, né? Quem? O Nicolas já chamou um helicóptero. Eu chamei um helicóptero. Ele já tá pousando aqui. Já pousou até. Nossa, mano. Nossa, nossa. Nossa, velho. Mas não dá pra levar muitas pessoas. É uma nova DLC, cara. Nova DLC de amanhã, cara. É de hoje, de hoje. É de hoje. Amanhã é de hoje. É de hoje. É, galera. Amanhã vai ter a nova DLC, né? Que é aquela... É hoje já, cara. Acho que é, né? É hoje já. É hoje, né? É hoje já. Amanhã já vai ter vídeo pra vocês dessa DLC. Morri, Nicolas. Eu morri. What the fuck, velho? Inclusive, se você quiser conhecer a nova DLC, nós vamos fazer tudo aqui nos GTAs Online a partir de amanhã, né? Então não perca nenhum episódio. Vamos tentar mostrar todos os veículos, tudo que tem de novo. Missão, corrida, o que tiver, beleza? Cadê vocês? Essa é a grande pergunta, velho. No helicóptero, velho. Cota no helicóptero. Ô, Mike. Tá morto. Não, eu tô tirando o carro. Falei aonde tá vocês. Falei aonde tá o viadão. Henrique, nem nem viu. Esse aqui... Esse aqui é a risada que faltava no PT. Ei, espera aí, Negus. Espera aí, Negus. A risada que faltava no PT. Dá uma licencinha aí, te chudo. Obrigado, mano. Nooooooo. Nooooooo. Agora falou. Ó. Tia, tomando helicóptero todo mundo aí. Que isso, velho. Tá todo mundo aqui já. Então vamos lá, então. Ó. Tinha uma voz de helicóptero pra se preparar pro Arma 3, hein. 3 e meia Arma 3, hein, galera. É, mano. Arma 3. Alan, conta a piada aí, comandante. Ah. Dá a voz da palavra. Ah, tem uma piada lá pra contar. Conta aí, ó. Nooooooo. Conta aí aquela lá do console. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos no voo, destino Borboleta Impossível. Fica quieto, ó. É, deixa o comandante falar, cara. Fica quieto. Nossa. Deixa o comandante falar. Tum, tum. De novo. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos no voo, helicóptero destino Borboleta, número 5533. Com vocês o comandante Siriusan e... Quero lembrar vocês que no link da descrição tem o PSN Game of the F, que vende jogos, mídia digital e física, com desconto 5% se você usa o código aí de qualquer canal. Pegue seu youtuber favorito aí, pega o código. Não adianta botar quatro códigos que não vai baixar 20%, beleza? É, viu? É, não. Pode ser ruim com ela. E tem consoles, acessórios... E muito mais. E muito mais. Obrigado pela atenção e... Olha... Boa noite pra vocês. Até a aeromoça tá falando. Nooooooo. Cadê o... Cadê o helicroptinho que eles estão, hein? Aqui ó. Vocês ficam zoando aí do Mike, velho. Ele tá ficando triste, mano. Coitado. Escuta, quem é que tá dirigindo esse helicóptero que eu tô? Eu? Nicolas. Por quê? É, tô ofendo que você tá dirigindo que nem um bêbado pra cima ou pra baixo, um flap bird, né mano? Ô, Mike. Ô, Mike. Ô, Mike. Você tá triste, mano? Eu não. Compre um console, talvez ele te console. Nossa, esse é burro com tanta piada errada, velho. É, compra um videogame, quem sabe ele te console, mano. Nossa. É, mano. Assim ficou, mas... Compre um console, quem sabe ele te console, velho. Acho que o Nicolas queria falar... Que console, velho. É, mano. Falei tudo mesmo. Quem sabe ele te console. O que que tá rolando nesse helicóptero aí, velho? É, mano. É, mano. Marijuana. É, tô saindo... Tô saindo uma... Tô saindo uma... Tô saindo uma... Tô saindo uma massa branca aqui, velho. É, mano. Em vez de processar a cafeína, a gente resolveu usar aqui em cima. Da fuck, mano. Olha a água, como é bonita. O que que é, Nicolas? A água ali, olha só, meu Deus do céu. Minha, mano. Esse menino tá variado, ó. É, mano. Ele tá variado, mano. Tá baleado. Mas tá baleado, Tchê. Ah, por falar nisso, o Nicolas tem 15 anos. Bito! Tôla. O que acontece quando uma baleia e ela for um tiro? Sei lá. A beijada. Nossa! Ela é baleada. Ô, Nicolas. A galera tá falando que fez 15 anos, mas o Alan e o Mike fizeram 24. O que que tem, mano? Nossa! O que que tem? O que que tem? O que que tem, Manafa? Você também já fez e já saiu da época da viadagem, Manafa. É. Eu já passei. O que que é isso aqui? É o Morro. O excelente tá o quê? Com 60 e quantos? Nossa! Nossa! Se eu tô com 60, você não tá já ancião, né, velho? Nossa! Eu acho que isso só dá pra se resolver num C4, hein, velho? Não é por nada, não. É. Onde é que esse cara tá indo? Nossa! Pior que o cara tinha falado pra chegar de a pé, senão ela fugenta os bichos, velho. É sério, velho? É sério, velho? Ah tá, vamos me de a pé aqui. Essa aqui é lenda urbana, cara. Não existe, velho. Não, pera aí. A borboleta tem que chegar andando, velho. Pousa aí, pousa aí, pousa aí. Eita aí, tem que ir andando, não pode correr, mano. O cara falou assim, ó. Vão andando, que se não expanda a borboleta. Chegamos de três helicópteros. É, já era, mano. Deixa eu ver, mano. A marcação é aqui. Vocês querem ver a borboleta? Querem, né? Aqui, ó. Nossa! Que bitola! Que bitola, velho! Desce do Chimbica, mano! É que não abriu a asa, mano. O que você quer, mano? Não, viadão! Viadão, viadão, viadão! Não, não, não! Ah, vai! Oh, vai explodir, velho! Aqui, velho! Mas são moscão, velho! Ainda bem que não é borboletão. Pô, não é aqui, não. É bem aqui, velho. Viu? Se chegar de helicóptero perto das borboletas, elas vão ficar braboletas. Nossa! Ai, meu Deus! Nossa, pior que a gente quase nem fez barulho pra chegar aqui, né, velho? Prefiro que me queimar aqui, cara. É explosão, é helicóptero. Olha lá, velho! O galhão caiu! Voa, galhão! Aprende a voar, mano! Ah, voa? Nossa! Virei só um Goku aqui, velho! Vem cá ver! É, Super Saiyajin! Posso? Oi! Ah, apagou! É bem aqui, ó! Estamos chegando! Mike, o caçador de borboletas! Vai andando aí, Nikos! Butterfly! Achei uma! Achei uma! Mentira! Pior é que isso aqui é borboleta ou é neve isso aqui? É neve, né? É neve! É neve! Nossa! E quando chegou aqui com uma metralhadora na mão, elas vão falar... É, se bem que... É, se bem que... Caras tão aqui, cara! Se bem que tinha que ser de dia, né? Aqui, aqui, ó! Vem aqui, vem aqui! Espera que eu tô indo aí! Vem aqui, ó! Ó, é pra ser aqui, ó! É bem aqui, ó! Vem aqui, ó! Vem aqui, cara! Tá cheio, tá cheio, cara! Vem cá! Tá cheio? Vamo lá! São o caçador de borboletas, né? É mentira! Ele ficou com um C4 no chão, certeza! Opa, eu acho que eu vi aqui também! Deixa eu ver esse 4 aqui, velho! Ai, cai! Cai, cai, cai! Ah, eu vi também aqui, velho! Deixa eu ver aqui, ó! Acho que é! Vamo ver se é isso aqui mesmo! Nossa! O Nicolas chegou chegando! É que tá ficando de dia já, né, velho! Melhor aí? Tão vendo? Galera, pra quem não entendeu ainda o que a gente veio fazer... Ali, 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 ó! Tão vendo elas! Aqui é mesmo! Agora eu vi! Tão vendo elas! Um inscrito falou que nesse local aparecem borboletas, e como todos nós gostamos de borboletas, nós viemos ver as borboletas! Borboletas! Mas são borboletas mesmo, cara? São! São... São borboletas, mano! É onde, mano? Eu não tô vendo! Eu acho que não... Eu acho que não aparece no mesmo lugar pra todo mundo! Fica olhando pro céu, cara! Fica olhando pro céu! Acho que o mais fácil é achar onde tem mato! Ó, aqui tem várias, ó! Aqui tem várias! Ô, texadão! Tá vendo aí, ó? Tem que ser... Perto de onde tem esses matinhos, velho! Aqui, ó! Borboleta aqui, mano! Um monte aqui, ó! Nossa, velho! É um monte, velho! Vocês tão viajando! Nossa, tem borboleta! Olha ali, olha! Isso aqui não é borboleta não, velho! Isso aqui é um mosquitinho! Ô, 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 Nicholas! Olha ali, bem na beiradinha, tem um monte de borboletas! Sério? Uhum! Deixa eu dar um pulo aqui, então! Ah, sai fora, mano! Não! Cai também! Droga! Ah, também caí, mano! Nossa! Nossa! Bom! Tá ficando... Tá ficando de manhã, velho! Deve aparecer! Deixa eu ver aqui, ó! Nossa! Alguém que não sabe brincar botou uma... Nossa senhora! Salvei vocês! Salvei vocês! Salvei vocês! Ei! Nossa! Cara, vou assustar as borboletas aqui! Não! Eu caí lá embaixo, velho! Imagina você cair lá em cima! Puh! Imagina ela cair em cima! Lá em cima! Isso! Imagina eu subir pra baixo! Ó, borboleta mesmo! Agora apareceram, cara! Apareceu! Sério, 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 sério! Borboletas aqui! Tô vendo um monte aqui, velho! Sério, Sam? Não! Que massa, velho! Isso! Pareceram, cara! Coloquei uma granada e saiu tudo! Eu não paro de cair aqui, velho! Coloquei uma granada e saiu tudo! Olha que louco, velho! Sério, eu tô aqui, cara! Aqui, excelência! Eu tô cheio, ó! Agora sim! Isso é borboleta, velho! Aonde, mano? Onde eu tô? Olha o tanto, velho! Eram pugas aquelas lá! Meu Deus! Nossa, o tecido não consegue subir! Que massa, velho! Não consigo subir, mano! Olha! Ah, mas tô vendo uma ali, ó! Mira com o Sniper aí! Não vai matar ela, velho! Que ela tá... Ela tá caçando pugas no galinhão! Nooo! Nooo! Ah! Será que tem como matar ela? Ah! Não consigo subir pra ver borboleta, cara! Deixa eu tentar! Deixa eu tentar! Alguém ajuda a matar ele aí! Mata ele aí! Mata ele aí! Hum! Olha aqui, ó! Só B! Ó aqui, ó! Bem onde... Ah! Vi! Que bonito! Meu Deus! Que bonito, ué! Nooo! O texudão entra em campo de calcinha de tamanco! Nooo! Nossa! Eu vou dar uma tira borboleta, ó! Ó! Matou! Coito! E morreu! Eu não sou borboleta não, mano! Achei um passarinho pra matar! Nossa! Que louco! Que... Que massa! E aparece bem, né, velho? Uhum! Ah, mano! Eu e o Alan tamo vendo muita borboleta aqui, se duvidar! Nossa! Quem mandou também esse foi o... Vou fazer você ver a estrelinha, mano! Carlos Henrique também! Morri e matei! Double kill! Carlos Henrique! Matias, um salve pra você, cara! Valeu mesmo! Mandou vários easter eggs hoje! Várias localizações! E é isso aí! Se você também quiser mandar a tua! Tá aqui na descrição! O grupo do Facebook! Beleza? Bom, galera! Então é isso aí! Vamos ficando por aqui! Se você curtiu esse vídeo... Que isso, né? Travou? E travou! Tô matando essa arrombada aqui! E travou! E morreu! Mano! Valeu, falou! Viram que eu acertei duas pessoas numa vez só, cara? Double! Double kill! É, mano! Tamo brincando de pega-pega, Manaf! Cadê eles? Ai! Sai daqui do chão! Morre arrombado! Morreu! Olha lá! Morri igual pai de família! Bom, galera! Então é isso aí! Ficando por aqui! Se você curtiu esse vídeo, marque aí com o seu gostei! Edição dos favoritos! Fala um tchau aí, Sam! Falou, galera! Até a próxima! Alan! Valeu, galera! Falou e até a próxima! Mike! Falou, pessoal! Até mais! Silvio Santos! Tchau! Tchau! Então é isso aí, galera! Valeu e fui!